Olá pessoal, vamos fazer a parte 2 da nossa sandália bela? Nós paramos aqui, ó, 3 carreirinhas da miçanguinha, lembra? Aqui, ó, 1, 2, 3, aí vocês deram continuidade e agora a gente vai fazer as beiradinhas. Vamos lá, vamos deixar esse aqui e, ó, eu não me canso... Ó, gente, não são somente essas cores que eu tenho não, tá? Essa semana ainda vai chegar mais cores. Vou virar assim pra ver se vocês... Ó, não são só essas cores não, tem muito mais. Essa semana vai chegar... Olha aqui, tem que ter o maior cuidado com elas, que elas caem, que é uma beleza. Essa aqui é a vinha. Vão chegar mais de 10 cores pra mim e eu vou gravar um vídeo pra vocês, pode deixar, tá? Apresentando, falando as cores que tem, porque às vezes a pessoa quer e tem grande dificuldade de saber quais as cores. Lá no Face mesmo, eu vou postar... Não postei ainda, mas amanhã eu vou postar as fotos lá, tá? Então, vamos lá. Nós paramos. Agora, nós vamos fazer... As beiradinhas, assim, ó, essas florzinhas, assim, o trem mais fácil que tem. Ó, eu terminei aqui, tá? Vou fazer esse meizinho aqui com vocês, tá? Tudo que eu, ó, desse lado aqui tem três, aqui tem três, duas, duas, uma, uma, tá? Agora, daqui até aqui, ó, nessa verde, nós vamos só preencher com a miçanguinha creme. O que é que nós vamos fazer? Super fácil, fica um acabamento maravilhoso. Já passei minha agulha 25 na agulha número 9, extra longa. Pega uma miçanguinha, tá? Deixa eu só acomodar aqui direitinho. A agulha tá saindo aqui, não tá? Você vai pegar uma miçanguinha, volta com ela dentro da base da miçanguinha. Só isso que a gente vai fazer. Pra gente ir preenchendo esses espaços vazios aqui, ó. Subiu aqui, desce na próxima. Ó, vamos pegar mais uma miçanguinha, volta nela. Só pra não ficar... Fica um acabamento perfeito, vocês vão ver. Vem aqui, ajeita ela assim, ó, tá? Pra ela ficar deitadinha. Desce na próxima. Você desce nela, põe uma miçanguinha na agulha e volta nela. Ó, tá vendo? Pega mais uma miçanguinha, volta. Pode voltar entre duas, assim, ó. Não tem importância. Segura mais o seu bordado, ajeita ela, encaixa ela, assim, ó. Pra ela ficar certinha, tá? Volta na próxima. Sempre assim, gente. Até chegar. Vou fazer tudo com você devagarzinho, tá? A linha tá saindo aqui. Você pôs uma miçanguinha na agulha. Pode entrar aqui entre as duas, ó. Tá? Puxa. Encaixa ela. Ela já fica deitadinha, tá vendo? Aí, se você passou em duas, você vai passar aqui do ladinho em duas. Tá? Pra não ficar aparecendo a linha, ó lá, ó. Vem com mais uma. Volta aqui dentro dessa. Só uma miçanguinha. Essa parte aqui é só esse procedimento. Volta. Ó. Volta aqui. Puxa direitinho. Ajeita com a mão. Não é força, é jeito. Pega mais uma. Volta aqui dentro da verdinha aqui, ó. Tá? Só pra você ir preenchendo esses espaços que vão ficando... Pro acabamento do seu chinelo ficar perfeito. Vem aqui. Porque eu vou bordar um chinelo que o pessoal tá me pedindo. Já tem até um tempinho, tá? Que a gente vai fazer esse procedimento aqui. Porque você sabe que aqui na alça só cabe sétimo miçanguinhas. E olhe lá, tá? Às vezes até as sete fica embolada. Volta aqui na primeira. Não pode ser na primeira, na segunda. Pra ter uma sustentação melhor. Puxa. Tá? Vai ajeitando seu bordado assim, ó. Até a gente começar. Ó. Fez assim. Você volta aqui na próxima, na primeira. Puxa. Ó. Vamos colocar mais uma. Desce até o final. Tá vendo? Volta aqui dentro dessa verde da segunda. Vai preenchendo seus espaços aí, ó. Volta aqui dentro dessa. Tá? Puxa. Já era pra eu não ter gravado esse vídeo com vocês. Mas ele vai lá pro meu canal ainda hoje. Volta dentro da primeira e da segunda assim, ó. Por isso que eu falei com vocês. Pra dar um espacinho, tá? Pra hora que a gente for preencher, ficar... Puxa aqui. Tá vendo? Mais uma. Volta aqui na primeira e na segunda. Vai preencher seus espaços. Até chegar o momento de a gente fazer aquelas beiradinhas verdes. Que são as florzinhas. Tá? Ó. Vem aqui. Volta aqui na primeira. Ó lá. Viu? Olha só. Vai ficando perfeito. Mais uma. Até a gente chegar aqui, ó. Onde que tem essas três carreirinhas aqui. Volta. Vai voltando assim, ó. Entre a primeira e a segunda. Uma vez... Uma hora você volta na primeira. Outra volta na segunda. E vai pegando jeitinho, assim, ó. Pra não aparecer. Só isso que a gente vai fazer. Mais uma. Volta. Puxa a linha pra ela ficar bem escondidinha. Tem hora que a linha fica folgada. Você ajeita ela pra ela ficar firme. Não é força, tá, gente? Por favor. Porque tem gente que tá falando comigo que as miçangas estão quebrando. Ou é linha muito grossa, ou é o jeito de pegar na miçanga. A miçanga pode quebrar? Pode. Mas não é... É... É raridade, ó. Tá vendo? Olha como que ela vai ficando. Chegou aqui na... Nessa. Então, vamos colocar mais uma bege. Volta aqui dentro de uma. Puxa. E volta aqui nessa verde aqui. Nessa verdinha, a gente vai colocar só uma... Olha lá, ó. Tá? Fica certinho seu bordado, ó. Ó. Colocar assim, ó. Tá? Mesma quantidade verde que tem aqui, tem aqui. Essa começou, essa começou. Tá certinho? Tá? Aí, agora, você vai... Essa verdinha aqui, você vai preencher com uma verdinha. Pega uma verdinha, volta dentro dela assim. Essa verdinha, gente, é 10 barra zero, tá? Você pode perceber que ela é menorzinha. Ela tem até uma certa dificuldade na hora de você passar a agulha. Passa com jeito assim, ó. Pega o alicate, passa com jeito, pra ela não quebrar. Porque se você puxar com muita força, costuma ela quebrar. Pronto. Chegamos aqui. Agora, observem vocês. Que lá do outro lado, eu vou mostrar. Pera aí. Deixa eu só puxar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui... Essa linha tá embolando. Quantas miçanguinhas... Deixa eu só abaixar mais um pouquinho e aproximar aqui, ó. Ó. Nós chegamos aqui, ó. Tá vendo? Colocamos uma verdinha aqui. Ficou uma, duas, três, quatro desse lado e quatro dessa. A mesma coisa. Esse lado aqui tem três cremes e três verdes. Duas marrons no meio e desse lado aqui, ó. Só duas cremes, não é isso? Então, o que que nós vamos fazer? Você vai pegar mais uma creme e três verdinhas. Uma, duas, três. Ó. Uma creme e três verdinhas. Vai descer até o final. Afasta a primeira. E volta com sua agulha dentro das duas. Uma verdinha... Duas verdinhas, uma creme e aqui na base. Então, esse lado vai ficar igualzinho o outro lado. Ó lá, viu? Aí, você volta sua agulha aqui, ó. Dentro de uma marrom. Passa aqui dentro dessa marrom. Essa marrom também é 10 barra zero. Tá? Passa aqui dentro. Pera aí. Deixa eu só... Voltar aqui, ó. Dentro dessa marrom. E essa creme aqui, ó. Pronto. Tá? Viu? Ó. Lá desse lado aqui, ó. Não tem duas cremes e duas verdes. E aqui tem uma creme e nenhuma verde. Você vai pegar mais uma creme e duas verdes. Isso que eu falei com vocês. Que não tem importância. Que na hora que a gente for preenchendo. Vai... Completando. Afasta uma verde. Volta a agulha dentro de uma verde. Uma creme e a base. Vamos botar só dentro dessa creme aqui. Puxa, ajeita assim, ó. E vamos voltar aqui na primeira. Ó. Volta na primeira. Viu? Aqui desse lado, ó. Tem duas verdes... Duas cremes e uma verde. Vamos colocar mais uma creme e uma verde. Desce até lá o final. Afasta essa verde e volta a agulha dentro da creme e da base. Que é uma creme. Ó lá. Do jeitinho que ficou esse ladinho aqui, ficou esse. Continuando. Aqui nós vamos colocar... Olha lá do outro lado, ó. Nós temos uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, vamos colocar quatro cremes. Uma só. Volta aqui dentro. Puxa com jeitinho, porque essa... Essa pérola é a 10. Essa é marrom. Tá vendo? Volta aqui dentro da... Primeirinha aqui. Às vezes elas passam belezinhas, mas às vezes elas são tão pequenininhas que... Tá? Volta aqui dentro da primeira e da segunda. Puxa devagar. Ajeita sua pérola creme e volta aqui. Ó. Puxa. Tá vendo? Uma, duas. Mais uma creme. Volta nela. Vamos voltar na... Puxa assim, ó. Segura e volta aqui. Entre a primeira e a segunda. Pra gente voltar e subir. Ó lá. Viu? Ó. Desce aqui na segunda. Se você subiu em duas, você vai descer a partir da segunda pra esconder a linha. Ó. Puxou. Mais uma creme. Desce até o final. Sobe aqui em uma. Uma tá boa. Sobe, puxa. Ó lá. Nós colocamos... Aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui. Uma, duas, três, quatro. Vamos descer aqui nessa creme. O que é que nós vamos observar? Observe esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado... Não tem as franjas? Aqui só tem uma. Aqui tem duas. Aqui tem uma. Duas. Aqui tem duas. Duas, três. Então, nós vamos precisar colocar miçanga creme e verde. Pra fazer as franjinhas. Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar uma creme e três verdes. Não é isso? Isso mesmo. Uma, duas, três. Ó. Uma creme e três verdes. Desce até o final. Afasta a primeira verde. Segura assim, ó. Afasta essa primeira. A verde. E volta com a sua agulha. Dentro dessas aqui, ó. Uma. Uma, duas, três. E desce aqui. Viu? Puxa. Ó. Ó lá. Tá? Vou chegar aqui pra cá um pouquinho pra mim colocar assim, ó. Volta a agulha aqui dentro, do ladinho aqui, ó. Puxa. Lá do outro lado tem duas e quatro verdes. Então, vou colocar mais uma e quatro verdes. Uma, duas, três, quatro. Ela, ela não é difícil. Ela afasta a primeira verde e passa a agulha dentro de todas as outras. É trabalhosa porque você tem que fazer vários processos. Mas, gente, o resultado final é perfeito. Vem aqui, volta aqui. Tá? Não é difícil. Pronto. Agora, são três. Você vai colocar mais uma creme e três verdes. Uma, duas, três. Desce até o final. Afasta a primeira e volta a agulha dentro das... Uma, duas verdes e uma creme e a base. A base que eu falo é aquela que nós já fizemos, né? Afasta uma verdinha, segura assim, ó. Volta aqui dentro dessas três, tá vendo? Mais essa base aqui, ó. Puxa pra você segurar ela. Ó lá. Viu? Voltou aqui. Vai voltar aqui dentro dessas duas, ó. Pronto. Agora, vamos colocar daqui até aqui só uma beija. Aquele mesmo procedimento. Coloca uma, sobe e volta. Tá? Ó. Mesma coisa. Só preenchendo. Coloca mais uma beija. Até onde chegar aqui, que tem três. Até onde chegar aqui, ó. Que tem três. Vocês vão fazer esse procedimento. Uma miçanga creme e desce aqui do ladinho. Só isso. O desenho fica assim, ó. Só uma alça grossa, bonita, preenchida. Tá? Sobe aqui na primeira e na segunda. Tá? E desce aqui, ó. Vai fazendo isso. Só preenchendo as miçanguinhas. Sobe aqui. E desce aqui. Tá vendo? Ó. Até chegar na verdinha, a mesma coisa. Uma miçanguinha. Sobe. Aperta o seu náreo, tá, gente? Pra não ficar aparecendo. Desce aqui na verdinha. Pronto. Mais uma. Sobe aqui. Tá? Desce aqui. E... Vai fazendo esse procedimento até... Chegar aqui nessa linha verde aqui. Só a creme. Sobe. Desce aqui. Pronto. Essa aqui é a última. Nós vamos subir nele e descer na verde pra colocar verde. Começar a fazer novas franjinhas aqui. Desce aqui. E... Tá vendo? Chegamos aqui, ó. No risquinho verde. Nesse risquinho verde, você vai colocar uma miçanguinha verde. Volta aqui dentro. E desce aqui, ó. Tá vendo? Aqui, olha desse lado aqui, ó. Nós vamos começar a fazer franjinhas. Tem duas miçanguinhas. Aqui já tem duas. Então, eu vou colocar só três verdes. Uma, duas, três. Desce até o final. Volta com a primeira. E entre dentro das outras duas. Vou entrar só dentro dessas duas aqui. Puxa. Ó lá, ó. A franjinha, do jeito que tá desse lado, tá desse. Volta aqui na... Marronzinha e na creme. Ó, volta na marronzinha e na creme. Tá? Vamos colocar agora uma creme. Porque aqui tem duas e aqui só tem uma, ó. Tá vendo? Lá do outro lado tem duas. E aqui desse lado só tem uma. Então, você vai colocar mais uma creme. E duas verdes. Uma, duas. Vai até o final. Vai até o final. Afasta a primeira. E volta com a agulha aqui, ó. Dentro de umas duas na base. Pode voltar, gente. Não tem importância, não. Vocês precisam, é... Esconder essa linha. Vem aqui. Ó. Ó lá, viu? Agora lá do outro lado, ó. Duas miçanguinhas. Três, três. Duas, duas. E aqui é uma. Você vai colocar uma creme e uma verde. Somente. Ó lá. Desce. Afasta uma verde e volta com a agulha aqui, ó. Aí, pronto. Ó lá, viu? Volto aqui dentro dessa aqui. Pego na creme. Volto nela. Ó. Volto aqui. E agora são quatro cremes. Tá? Então, nós já colocamos uma. Duas. Vamos colocar a terceira. Vou fazer ela todinha com vocês. Vamos colocar a primeira, a segunda. Vamos colocar a terceira. Ó lá, viu? Volto aqui, ó. Tá saindo aqui, você vai voltar. Faz com a linha assim de lado. Então, você vai voltar aqui, ó. Na creme aqui, pra você esconder essa linha. Puxa. Vamos colocar mais uma creme. Volto aqui. Quatro. Colocamos, ó. Uma, duas, três, quatro. Ajeita ela assim, pra ela ficar aqui assim, tá? Volto aqui. E aqui, gente, nós já vamos fazer nossa franjinha. Ó lá, ó. Desse lado aqui não tem ela? Nós temos que fazer aqui também. Ó, três verdes, duas. Aqui só tem uma. Então, você vai colocar uma bege e três verdes. Uma, duas, três. Tá quase acabando, tá? Eu vou fazer até o final e o arremate com vocês, ó. Viu aqui? Afasta a primeira. Afasta a primeira. E volta aqui dentro da primeira, segunda, terceira e aqui, ó. Ó lá, viu? Do mesmo lado que tá assim, vai ficar desse. Volto aqui nessa primeira. Lá tem duas também e três. Então, você vai colocar uma bege e uma, duas, três. Pronto. Viu? Afasta a primeira e volta a agulha dentro da duas verdes, a creme, e passa na base. Essas franjinhas aí, vocês estão craques. Eu já gravei um monte de vídeo sobre elas. Pega aqui, ó. Volta aqui nessas duas. Pronto. Aqui, ó, tem três desse lado e aqui só tem duas. Então, você vai pegar uma creme. Deixa eu pegar mais um pouquinho de miçanguinha verde aqui. E vai colocar uma, duas, três vezes, ó. Uma creme. Ó lá, ó. Uma creme e três vezes. Vai afastar a primeira verde e voltar com a agulha aqui dentro, ó. Volta com a agulha. Pronto. Tá vendo? Três franjinhas aqui. Três franjinhas aqui. Volta com a agulha aqui na próxima. E agora, tá vendo? Quando você volta com a agulha, elas alinham. Daqui, gente. Até aqui. Vocês vão colocar só uma aqui. É o mesmo procedimento. Coloca uma bege na agulha. Sobe aqui, tá? Ó. Sobe. E volta aqui, ó. Vocês vão completar essas... Peraí, deixa eu pegar um jeitinho aqui. Volta aqui, ó. Pronto. Embola a agulha aqui. Você puxa com cuidado. Tá? Ó. Puxa com cuidado. Viu? Agora, mais uma. Volta aqui. Ó. Puxou. Ajeitou ela. Não é força. É jeito. Volta aqui nesta. Tá quase acabando. Viu, gente? Ó. Pega mais uma. Volta aqui. Pode voltar na segunda, na primeira e na segunda. Pra dar mais uma firmeza. Desce aqui na primeira e na segunda. Ó. Puxa. Deu um nozinho aqui. Você puxa que essa linha, ela é danada pra... Pra... Olha pra você ver. Danada pra dar nó. Pronto. Graças a Deus que não embolou muito. Vamos pegar mais uma creme. Volta aqui dentro. Só de uma. Tá? E desce nessa aqui. Ó. Desceu aqui, tá vendo? Vira ela. Ela tem que ficar deitadinha. Ó. Estamos quase acabando. Mais uma creme. Volta aqui dentro da primeira e da segunda. Ajeita. E desce aqui, ó. Nas duas verdinhas. Pronto. Ó. Mais uma creme. Volta dentro da primeira somente. Vai voltando aí. Se você quiser voltar dentro da primeira e da segunda, não tem importância não, tá, gente? Tem que ficar firme sua... É... Sua miçanguinha. Vamos voltar mais uma. Ó. Volta aqui. E desce na próxima. Só a miçanguinha. Até aqui é só a miçanguinha cor da pele. Sobe nela. E volta aqui, ó. Tá? Mais uma creme. Pra terminar. Sobe aqui. E vai descer aqui na verde. Tá vendo? Ó. Chegou na verde, você vai colocar... Mais uma creme. Que tem uma creme aqui desse lado. Tá vendo? Você vai substituir tudo que tiver de um lado, tem que ter do outro. E desce aqui. Nesse lado aqui, ó. Tem as... Tá vendo? Tem essas franjinhas aqui. São três verdes. Vamos colocar. Uma. Duas. Uma, duas. Uma, duas. Três. Colocou três. Desce. Afasta a primeira e passa dentro de uma, duas e a terceira, ó. Viu? Desce aqui no ladinho. Vamos colocar duas agora. Ó. Vamos colocar... Deixa eu abaixar aqui, porque a linha tá indo... Essa linha eu quero arrematar com ela ainda, ó. Agora vocês vão colocar uma, duas. Uma, duas. Coloca, volta, são a miçanguinha mesmo. Volta, afasta uma, ó. Afasta uma verde, volta dentro de uma verde, uma... Ó. Viu? Passa aqui, né? Vamos passar nessas duas aqui. E finalizar, ó. Finalizar com uma verde. Finalizou aqui. Pronto. Tá vendo? Ó. Tudo... Nossa sandália está prontinha, ó. Tudo que nós fizemos desse lado, nós fizemos desse lado. Aqui, ó. As florzinhas, tá vendo? Aí, chega aqui no final, o que é que você vai fazer? Desce sua agulha aqui, ó. Desce. Nossa sandália está prontinha. Torna a subir com ela aqui do lado. Tá? Essa... Essa... Bom, essa costurinha que a gente deu aqui, acho que não dá pra vocês verem. Vocês vão passar, ó. Uma. Uma. Duas. Vai dar... Vai passar a agulha aqui dentro, ó, gente. Na... Só por cima. Eu já ensinei isso pra vocês. Puxa aqui. O que é que nós vamos fazer nesse nozinho aqui que vocês não estão dando... Não dá pra ver. Vamos pegar a nossa colinha. Porque é miçanguinha, né? É muito sensível. Só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. E vai passar aqui, ó. Né? E aí, pronto. Ó lá. Só um pouquinho. Só melei o... Corta. Ó lá. Viu? E aí, tá a sua arte. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Era pra mim ter gravado há mais tempo pra vocês. Mas vocês sabem como... Há mais tempo não, né? Gravei na época certa. Grande beijo, gente. Fiz tudo com amor pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Dessa linda arte. De miçanguinhas. Que é a minha paixão. E eu ainda vou gravar um lacinho de pérola pra vocês. Grande beijo. Magnani Sena. Do canal Havaianas Bordadada. Eu tô segurando assim pra captar um pouquinho a imagem. Pra me deixar lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.